Bremer e Danilo, Kostic, Miretti, Locatelli, McKennie e Timothy Weah, na frente Moise Keane e Chiesa. A ver vamos se o figurino será mesmo este ou não. Ismael Elfate, o árbitro da partida. Neste tour de campeões que pôde acompanhar na sua Sport TV e que vamos levar até sim então, este último jogo grande, este último clássico do futebol europeu entre Juve e Real Madrid. O Real Madrid que linha com Courtois na baliza, vai certamente ser dono e senhor da baliza do Real Madrid. Vasquez, Rüdiger, Nacho e Garcia, Kroos, Kamavinga, Bellingham e Modric. E sobre o facto de gostar de jogar mais encostado à linha, não é algo que gosto muito de fazer jogar na frente, mas se tiver de ser, irá fazer-o sem qualquer problema. As palavras da seleção brasileira a dizer que realmente esses rumores e essas conversas estão um pouco mais calmas. Vai rolar então na Flórida, mais precisamente neste Camping World Stadium em Orlando. E está então o epíteto inicial deste Juventus-Real Madrid. Já com a parceria do Real Madrid. Atenção aqui a este lance. Moise Keane a deixar. Pode aparecer aqui o primeiro sem o remate. E a bala no posto. A recarga está feita. É o primeiro da Juve. Moise Keane a fazer o golo da Juventus. A estar no sítio certo para responder a uma recarga. Tudo muito rápido. E a aparecer o primeiro golo. Vemos ali o capitão Danilo. Danilo que também reencontra a sua antiga equipa. Passou duas temporadas no Real Madrid. Depois a arrumar até ao Manchester City. Atenção a passo para a velocidade de Vinícius. Já dentro da grande área. Queda de Vini Júnior. Fica de braços abertos. E é o próprio Danilo que diz. Para que Vinícius levante. Obviamente em cima de campeão do mundo. Já começou há cinco minutos. Mas a estar. Olha que a bola vai sebrar aqui para Moise Keane. Vai para o 2-0. Mas não quer perder mais tempo. Camavinha. O que é que vai fazer Camavinha? Vinícius. Atenção a Vinícius. Que defesa do Chesney. Sempre que a bola chega a Vinícius. É um broá. Em Orlando. Mas está para já. Um ritmo novamente a acontecer. Jogaram um falso extremo pelo lado esquerdo. Era um jogador que vê-se sem conta. Aparecia no meio. Por não chegar a nenhum jogador do Real Madrid. Mais um cruzamento de Modric. O cabeceamento para agora por parte da Júvia. Ainda Vini a tentar o remato. Mas é um Real Madrid que não está nada. Canto de Chiesa. A bola vem para o segundo posto. Há o cabeceamento. O primeiro desvio foi do jogador do Real Madrid. Não sei se foi Vasquez. É Vasquez que está ali bastante irritado. Poderá hipoteticamente... A recuperação de Camavinha. Deixa para Vini. Atenção a Vini. Vai para o remato. Defende. 509 para ser mais preciso. De 2001 até 2001. Na temporada 11-12. E depois foi campeão. De forma inútil. Lança. E o remato. E a bola a passar perto. A bola a passar realmente muito, muito perto. Títulos seguidos. Olha, atenção. Mais um ataque da Juve. E vai aparecer o 2-0. Está feito. Timotei é lá. A fazer o 2-0. Mas quanta facilidade na defensiva do Real Madrid. Parece tudo muito fácil. Courtois vai abrindo os braços. Vamos olhar para a repetição. Entrada no sítio certo. E depois o cruzamento. Onde é que anda Fran Garcia? Onde é que anda esse meio-campo? Aos papéis. A defensiva do Real. E Timote. O passo de Bellingham. A bola sobra para Roselu. Inacreditável. Roselu tinha tudo para fazer o golo do Real Madrid. Arrematar ao lado. Mais um regresso ao Real. Ali a... Regressar então. Ao lado mais Real de Madrid. Rüdiger. Aqui há algum espaço. Rüdiger. Atenção ao remate de Rüdiger. Sai remate de... E de Turin. Olha, atenção aqui. Pode aparecer o golo. O grande defesa de César. E mais uma. Espetacular. O momento de Jude Bellingham. Arremate fortíssimo. E grande defesa de César. Para já, César vai defendendo tudo o que pode. Passa para Bellingham. Olha, tem só a fazer o passo. Chegar até Modric. Não passa. O lançamento. Agora fiquei com essa. Completamente sozinho. Muita sensação. Olha, atenção ao remate. Mas sai ao lado. Este imóvel é a... Completamente. Vasquez. Vini. E atenção aqui a Vini. Foi à procura do chapéu. A César. E era um grande golo. A bola, creio que ainda bate na barra. A ideia não era má. Mas agora é o Real Madrid. Bola para a velocidade de Vinícius. É rapidíssimo. Na velocidade já ganhou. Vai para o gol. Está feito. É o golo do Real Madrid. Rapidíssimo. Vinícius virou-se para Danilo e diz. Desculpa, mas neste momento já não tens pernas para me acompanhar. E foi completamente embora. Vinícius. É o primeiro do Real Madrid. Golo de Vini Júnior. Mais baixo. Este não é claramente um desses jogos. Vai terminar esta primeira parte com a bola. Vem cá para o lado esquerdo para Vinícius. Vai partir para cima Vinícius. A tentativa era de enganar o Chesney. Mas o remato não saiu bem. Modricos. A espaço do lado direito. Rudiger. Sai o remato da Rudiger. Também está de pé quente. Atenção aqui ao pé esquerdo. Vai ser remato. Mas o lado tem tentado. De vez em conta. Fran Garcia. Mas já continua a ser... Vai continuando. Atenção aqui. Vinícius. Bem, Vinícius e Gatti. Vai ser cartão amarelo para Gatti. E Danilo. Entretanto agora... Ui. Rudiger e Gatti. Rudiger... Não perde um bom. Bellingham. Pode ir para o remato. Opta por deixar para Modricos. Rosano. E a bola... Aciro ao lado. Vai pressionando bastante o Real Madrid. Sai o remato. A bola na barra. Aí está. A tentar tirar partido. A recuperação Valverde. Bem jogado Bellingham. Mais uma defesa de Pizzolio. Pode aparecer o terceiro da Juve. E a bola entra. A bola entra num contra-ataque. Vlaovic vai amarando a camisola.